Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o Engenheiro Silvio Felipe e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu já comentei aqui no canal mas muitas pessoas têm me perguntado se pode fazer a contra-flecha apenas na armadura pessoal, isso não pode acontecer eu estou aqui embaixo da viga onde eu mostrei o seu Luiz que ele ensinou para a gente uma técnica de como aplicar a contra-flecha exatamente nessa viga então vocês podem ver como ela está bem executada sem escora, já está em fase de acabamento, onde a gente já está rebocando então o vídeo onde ele ensinou como aplicar a contra-flecha vai estar aqui na descrição e no card aqui em cima, beleza? qual que é a pergunta que as pessoas têm me feito? eu posso aplicar a contra-flecha apenas na armadura, envergando ela para cima? é isso que eu vou responder no vídeo de hoje então dá aquele joinha aqui, sempre está fortalecendo o canal e bora para o vídeo pessoal, se é a primeira vez que você está aqui no canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, beleza? assim ajuda bastante o canal e não custa nada, é de graça a contra-flecha, ela é muito importante para evitar primeiramente a deformação visual para a gente não chegar no local e ver a viga embarrigada que causa um desconforto muito grande principalmente para quem não entende de estruturas porque dá a impressão que está caindo e isso é um grande problema a fim de evitar isso, a gente aplica a contra-flecha aí as pessoas têm me perguntado se essa contra-flecha pode ser feita apenas na armadura aí eu digo para vocês que não, pessoal, não pode porque se você estiver fazendo isso, você só está se enganando por quê? porque depois que você tira a escora toda a viga vem principalmente o concreto e o aço está para cima, correto? quando você tira a escora, ele vai escoar ele vai dobrar para quem não sabe a deformação do aço é muito maior que a deformação do concreto ele é mais maleável você consegue movimentar ele sem ele quebrar muito mais que o concreto então se você torceu a barra para cima significa que ela já tende a querer voltar naturalmente então até o ferro começar a absorver tensão absorver o momento que está aqui embaixo ela rompe o concreto então o que vocês fazem quando vocês executam uma ferragem dobrada para cima? vocês favorecem ainda mais o deslocamento pode ser que a viga não caia, não quebre, enfim porém com certeza vai ter microfissuras dependendo da flecha e como é calculada a flecha, pessoal? a flecha é calculada em cima de dois fatores vão livre e carga no vídeo anterior eu expliquei o método genérico para você aplicar uma contra flecha quando você não tem essas informações então vai naquele vídeo que lá eu expliquei certinho, beleza? e voltando aqui como o ferro ele é mais maleável ele tem um escoamento maior quando for removido esse escoamento o ferro ele vai querer voltar para o lugar, certo? então ele vai ter ali uma folga até ele começar a realmente ser solicitado para a deformação, então ele tende a ficar reto primeiro para depois começar a ser tensionado para ele começar a resistir dessa maneira o concreto ele vai fissurar ele vai trincar aqui no meio então se você fizer isso você favorece o aparecimento de trincas e fissuras principalmente no meio contra flecha tem que ser aplicada em todo o conjunto por completo não apenas nas barras porque isso você só está se enganando isso não é uma contra flecha vi muito, já vi alguns canais de pedreiro aplicar isso e está errado se você fizer isso é algo que não funciona é algo que não tem sentido algum beleza pessoal? então quando for fazer a contra flecha tem que ser aplicada no conjunto completo nunca apenas na armadura porque isso não tem sentido como eu expliquei para vocês, beleza? então se ficou alguma dúvida deixe aqui nos comentários, pergunta e para quem fez essa pergunta eu fico muito feliz porque o canal tem esse intuito mesmo pessoal e quem executou assim a vida inteira aqui uma explicação legal que às vezes a gente acha que funciona às vezes até faz sentido em algum ponto mas na realidade não funciona, beleza? até o próximo vídeo um forte abraço e tchau! e aí e aí e aí e aí e aí